Slide é a plataforma de interação líder do setor para todos os tipos de reuniões. Ajudamos a dar voz por meio de enquetes ou ajudamos a dar voz a todos por meio de enquetes, pesquisas, questionários e perguntas e respostas. Esse feedback instantâneo pode ajudar a construir transparência e confiança no ambiente de trabalho. Então agora vamos falar sobre nossas enquetes e os diferentes tipos de sondagens que oferecemos. Existem seis tipos de enquetes. Temos nossa enquete de múltipla escolha, nosso texto aberto, classificação, nuvem de palavras e nossa enquete de classificação. Você também pode usar uma combinação dessas cinco enquetes para criar uma pesquisa. Então, primeiro, vamos falar sobre nossa enquete de múltipla escolha. Esta enquete pode ajudá-lo a descobrir as opiniões ou preferências de seus participantes. Esta é uma enquete realmente ótima para votar sobre a direção que você deseja tomar para a sua reunião. Nossa enquete de texto aberto é ótima para obter feedback direto de seus participantes. Isso permite que seus participantes digitem suas próprias palavras em resposta à sua pergunta. Passando para o nosso próximo tipo de enquete. Temos a enquete de classificação. Portanto, esta é bastante direta. Usando estrelas ou emojis, você pode pedir aos participantes que avaliem sua reunião. Isso também pode ser usado para entender a posição dos participantes sobre um determinado assunto ou tópico que é também discutido. Então, temos nossa nuvem de palavras. Eles são sempre os favoritos do público. Funcionam melhor com o envio. Portanto, quanto mais a palavra é inserida, maior ela fica na tela. Isso cria uma bela dispersão de palavras que fazem sua nuvem de palavras. Depois, temos a pesquisa de classificação. Isso ajuda a identificar as preferências dos participantes. Eles podem classificar as opções para classificá-los de acordo com o que é mais importante para eles. A seguir, temos nossos questionários. Este é um slido e um dos favoritos do público. Acho que todo mundo gosta do questionário em algum sentido, pelo menos. Então, vamos conversar sobre o que você pode fazer com os questionários. Os questionários são uma ótima maneira de envolver o público, mas também é uma ótima maneira de recapitular o conteúdo ou ajudar a aliviar o clima. Então, se você tiver um problema ou tema sensível ou apenas muito conteúdo, você pode usar questionários para dividir um pouco. No slido, usamos isso como uma forma de acompanhar nosso conhecimento do produto, então nossa equipe faz questionários para ter certeza de que estamos todos na mesma página. Qual é a duração média da atenção? Vocês acham que é de 4 a 5 minutos, de 5 a 7 minutos, de 10 a 20 segundos ou de 10 a 15 minutos? Posso ver no canto superior direito, temos nosso contador. Vocês podem ver, isso lhes dará uma ideia se precisam esperar a resposta dos participantes. Então, temos 14 de 14, devemos estar prontos para prosseguir? Então os resultados estão no que a maioria de vocês pensa, acho que são de 5 a 7 minutos, então talvez vocês saibam o que estão fazendo aqui. A resposta correta é, na verdade, de 5 a 7 minutos. Vamos mostrar isso bem rápido, pronto. Então, de 5 a 7 minutos é a resposta correta. Este é um ótimo motivo pelo qual você deseja realmente usar o slido em toda a sua apresentação. Você quer manter os participantes realmente engajados e direcionar a atenção deles para a sua apresentação. Então, parabéns a Adrian, você está em nosso primeiro lugar hoje. Como funciona esta tabela de classificação aqui com nossos questionários, ela mostrará a ordem de quem realmente acertou as informações ou respondeu corretamente. Então, ele irá classificá-los pela resposta mais rápida. Então, você pode ver que Adrian e Kristen obtiveram 2 de 2, mas, porque Adrian foi um pouco mais rápido, ele está classificado em primeiro lugar no topo. E aí Obrigado.